A Polícia Militar acabou registrando uma tentativa de homicídio onde um homem de 56 anos acabou sendo golpeado por quatro golpes de faca. O fato aconteceu na Praça dos Pioneiros, em Pimenta Bueno. A Central de Operações da Polícia Militar acabou recebendo a ligação onde dois homens estavam em um momento de discussão. Diante da situação, a guarnição rapidamente deslocou ao local e aí acabou constatando onde a vítima havia sido esfaqueada. A vítima, socorrida até o Hospital Municipal por unidade de resgate do Corpo de Bombeiros, permanece estável. Já o agressor, que foi preso, foi conduzido até a Delegacia da Polícia Civil juntamente com as duas facas, onde foi apresentada a autoridade de plantão para as medidas cabíveis. As imagens são dele, Gustavo Henrique, Anderson Gonçalves, para o Jornalismo da SIC TV.